Carla Zambelli por aqui, eu tô vendo algumas pessoas virem perguntar, a maioria do meu público entende, né, a maioria do meu público e dos meus eleitores entende a importância da gente nem sequer contestar essa PEC 6x1, porque o que pode vir de calamidade econômica para o Brasil é enorme, né, a gente sabe muito bem o que pode acontecer conosco, né, com os nossos filhos, com as pessoas que a gente ama, se a gente aprovar uma PEC que diminui a possibilidade da pessoa poder trabalhar, então imagina o seguinte, você quer trabalhar 6 dias e folgar 1, você não vai mais poder, a PEC vai te proibir, e ela vai dar, não só para você, mas para o teu chefe, que te dá o emprego, uma possibilidade de você trabalhar, trabalhar, bom, a gente tá falando de 4x3, ou seja, trabalhar 4 dias e folgar 3, é incrível, né, essa geração obsoleta, eles não estão acostumados a trabalhar, eu comecei com 13 anos, até hoje não parei, tem político que vai falar que é a favor porque tá com medo, tá com medo da população vir contra ele, ou porque é populista pensar assim, afinal de contas, muitas das pessoas que eu conheço, né, não tem noção de que deixar de trabalhar um dia, dois por semana, vai reduzir de uma forma brusca, não só o salário geral da população, porque o empregador, ele não tem como contratar outra pessoa para trabalhar mais 4x3 se você trabalhar só 4x3, ele não tem como pagar outro salário mínimo, então ele vai escolher. Eu me lembro muito bem quando teve os direitos da empregada doméstica, na nossa casa a gente tinha duas empregadas domésticas na época, e por medo da lei, por medo de depois vir a ser contestado, porque não era uma coisa assim, a gente não sabia o tipo de regulamentação certa que teria, né, a gente pegou e mandou embora as duas, mandamos embora, acertamos tudo que tinha para acertar e tal, e começamos a trabalhar com faxineira, uma vez por semana, né, então assim, a quantidade de empregada doméstica que perdeu o salário, que perdeu o emprego, que perdeu a oportunidade de trabalho, não tá escrito, certo? Vocês não têm, essa geração não tem noção do quanto as pessoas pararam de trabalhar na época das, as empregadas domésticas deixaram de ter emprego nessa época. É que vocês não estão entendendo, é, acho o seguinte, né, não, vai passar a PEC, eu tenho meu emprego, vou continuar com meu emprego, vou te dizer, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar os salários se for outra forma de trabalho. O cálculo é bem simples, menos hora trabalhada, menos produção, consequentemente o produto final vai subir muito. Então, além de tudo, o funcionário não vai conseguir comprar o que compra hoje, porque vai subir, vai ter muita inflação e vai diminuir o emprego, porque muita gente vai quebrar. O que vai acontecer? Achatar cada vez mais a classe média, vai ter cada vez mais só pobres ou milionários e bilionários. E, claro, os amigos aí do PT, PCdoB e PSOL, que é o berço esplêndido, que, obviamente, eles não vivem de salário, né, eles vivem de roubar. A maioria das pessoas mais pobres, que infelizmente não têm instrução, não entendem que vai reduzir o número de empregos disponíveis para vocês, porque muita gente vai quebrar, não vai ter condições de pagar mais. Shopping, por exemplo, tem muita... depois que eu trabalhei em shopping, eu trabalhava das duas às dez, oito horas. E trabalhava sábado e domingo, de vez em quando eu pegava uma folga. Agora, e quem trabalha, por exemplo, seis horas por dia, né, no shopping, que trabalha de dez às dez da noite, tem gente que entra às dez, sai às quatro, tem gente que entra às quatro, sai às dez. É complicado, essas pessoas precisam do emprego. E essas pessoas, se não puderem trabalhar dois dias na semana, a loja do shopping vai fechar. E vai mandar essa pessoa para a rua. E aí começa o caos econômico. Então, vocês podem... Sinceramente, vocês estão a favor dessa PEC seis por um, cinco por três, quatro por três, cinco por dois. Vocês podem ficar à vontade, pode deixar de me seguir, mas eu não vou a favor dessa PEC. Eu vou a favor de uma outra PEC, que o Marcon está começando a coletar assinaturas, que te dá mais liberdade de você negociar o que você quer com o seu empregador. Você quer trabalhar sete por sete, você vai. Você quer trabalhar quatro por três, ok. Seu salário vai ser proporcional ao quatro por três. Frente às pessoas, trabalham mais para você do que você. Se você quiser trabalhar igual eu trabalhava, né, então, tipo, você não queria pagar imposto para o Estado, queria eu, o dinheiro na minha mão, para eu poder ver o que eu queria fazer com o dinheiro, por favor, acordem. Não vão pelo populismo. Vocês precisam acordar. E eu não vou puxar saco de nenhum eleitor meu, porque o meu eleitor de verdade sabe que eu sempre fui a favor de menos Estado, mais Justiça e Educação de Verdade. Esse sempre foi meu lema desde 2018. Não vou mudar. Então é menos Estado, ou seja, se você quiser não pagar FGTS, não pagar imposto, não sei das quantas, não pagar os impostos todos, com o seu empregador recebendo, te pagando menos, então, ó, vai lá, faz seu contrato de trabalho direto com ele, e aí você ganha full. Você ganha todo o valor. Aí contribui com o que tiver que contribuir, de repente abre uma empresa, abre uma MEI, a PEC do Marcon é uma PEC que te dá essa possibilidade, que te abre essa possibilidade, e essa é a PEC que eu assinei, e que eu vou lutar a favor. Essa outra, sinceramente, vai morrer assim que as pessoas começarem a acordar de que tudo vai subir, o emprego vai cair, vai aumentar desemprego, vai aumentar a inflação, vai aumentar o preço das coisas, e ó, muitos vão ficar desempregados. A classe média vai praticamente acabar, porque todo mundo tem classe média, tem comércio, tem pequenas fábricas, etc. Vão fechar, e você, trabalhador, vai ficar sem emprego.